Deus maravilhoso, Deus vitorioso, Deus consolador, Deus meu salvador, Deus derrama fogo, meu Deus, Sobre o teu povo, ser conosco aqui. Deus nos faz vibrar, meu Deus, A te louvar, ser conosco aqui. Olha a tua igreja, ó Pai, te buscando, Tua presença está suplicando. Não nos deixe só, dobre-nos com o teu manto, E nos dê mais e mais, do teu Espírito Santo. Deus, se é ferido, meu Deus, se é oprimido, Ser com eles aqui. Deus, liberta agora, meu Deus, Na vitória, ser conosco aqui. Olha a tua igreja, ó Pai, te buscando, Tua presença está suplicando. Não nos deixe só, Cobre-nos com o teu manto, E nos dê mais e mais, do teu Espírito Santo. Olha a tua igreja, ó Pai, te buscando, Tua presença está suplicando. Não nos deixe só, Cobre-nos com o teu manto, E nos dê mais e mais, do teu Espírito Santo. E nos dê mais e mais, do teu Espírito Santo. E nos dê mais e mais...